Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui então com a última novidade tanto da atualização quanto da DLC, claro que eu não trouxe tudo, 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 eu peguei o principal em todos os meus vídeos e agora nesse vídeo nós temos a camuflagem da Indominus e também o aumento de social e a população do dinossauro e aqui estão as duas Indominus modificadas e caso você não saiba, se você é aqui em Genoma também você pode modificar o social da Indominus, no caso vai ser exatamente aqui se você é aqui você consegue modificar, dá para aumentar o social também ou dá para diminuir a população pelo menos aqui, eu não liberei tudo, 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 eu só liberei aqui para mostrar para vocês então por enquanto a gente só pode fazer duas Indominus, eu até não sei o limite até por isso eu não estou trazendo uma informação oficial aqui, se é 10, se é 15, se é 5 porque eu não liberei tudo que tem na DLC, eu só liberei até 2 aqui até por isso aqui só está level 1, eu não sei se tem level 2 ou level 3 mas enfim, aqui vocês podem ver que eu já estou usando, claro, o grupo 1 que daí no caso para aumentar para 2 aqui está usado como o normal, porque eu utilizei em outra Indominus aqui do lado para a gente testar se os dois Indominus vão se ajudar para eliminar esse Indominus aqui esse Indominus não tem o gene de aumento social, então no caso ele só aguenta 1 beleza, mas ele tem a da camuflação aqui, camuflação, existe essa palavra? mas tem aqui o gene da camuflagem ok, vou liberar aqui então para mostrar para vocês já a Indominus essa aqui vai ser a nossa fêmea, saindo aqui majestosamente e já está também com a skin, vocês viram né, que estava verdinho e agora ficou branco eu até vou mudar a posição aqui quando eu liberar a próxima para ficar no sol e vocês verem melhor só deixa eu mostrar aqui para vocês que você clica aqui no R só esperar liberar, 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 liberar e... e, e, liberou, aí perfeito agora se vocês forem ver aqui, informações da Bill vocês podem ver que ela aguenta 2 de 2 então eu já tenho que liberar um outro Indominus antes que ela comece a ficar aqui ó, o desconforto já está caindo aqui vocês podem ver que o social do azul já está no vermelho porque é 2 né então vamos colocar aqui mais um Indominus e dessa vez é o Indominus macho vocês podem ver que está vindo verde ó ó, o legal é que eles mantêm aqui os detalhezinhos da skin o que deixa diferente da outra eu achei muito legal isso uma das coisas que eu notei aqui que geralmente a camuflagem dela ativa quando passa no meio de uma florestinha como aqui no caso mas eles também podem ativar no meio do campo por exemplo, está andando aqui parado e do nada eles ativam eles podem fazer isso também vamos ver vamos ver se algum deles aqui vai ativar você pode ver também que o conforto da Indominus já aumentou porque o social já está estabilizado está comendo aqui um para vamos ver, vai atacar aqui igual a mim mesmo, será? o Indominus a Indominus Alpha está pensativa já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? essa aqui vai ser o nosso macho essa aqui vai ser a nossa fêmea vamos deixar bem separadinha aí ela está pensando vamos ver, vai atacar? aí ó, vai atacar vamos ver vai pegar aí e eliminou o coitado do Galimimus coitadinho dele vamos esperar agora uma das Indominus ou dos Indominus entrarem aí na floresta ou quiserem ativar por ativar mesmo a camuflagem para eu mostrar para vocês como é que fica exatamente duas horas depois a camuflagem para quem não sabe é da DLC e o aumento social e populacional é da atualização em si mesmo opa estou indo para cima do outro o que? vão brigar? ah, disputa de Alpha pode crer eles vão disputar de Alpha agora lembrando que eles se toleram sim eles só estão disputando pelo Alpha porque agora tem essas disputinhas aí mas eu acho que eles não se matam ó que legal ó que legal ficou verde ó perfeito ficou verde no meio do nada ainda muito bonito ó, e aí vai trocando a coloração vai ficando mais cinza fugiu né e agora voltou ao normal para o branco acinzentado ó, o Alpha botou para correr ali vocês viram que ela queria disputar? mas daí botou para correr no mesmo ele ainda é o Alpha Soberana muito legal então vocês conseguiram ver agora a camuflagem da Indominus muito bonita mesmo e agora né como eu disse antes eu vou liberar o outro Indominus aquele que não tem a modificação ele só tem a camuflagem no caso ó, tá saindo verde aqui ainda vocês viram né esse aqui só tem a camuflagem vamos olhar por cima aqui tá, acabou de matar outro Galimimus tá tranquilo estão se alimentando aqui basicamente já que não eu não botei comida aqui vou botar comida só para eles não morrerem de fome vou deixar aqui ó pronto ó, a outra Indominus ali correndo vamos ver ó, essa aqui decidiu não ativar quando passou no meio da floresta então não é obrigatório quando eles passam e agora vai ficar ih, o desconforto vai cair de todo mundo porque agora temos três Indominus vamos ver, ó, tá vai encarar? ih, vai encarar o Alpha vai encarar ainda vai Alpha mostra quem manda mostra quem manda para esse Indominus invasor deixa eu tirar aqui ô galera vou aproveitar aqui rapidão antes de começar a batalha e olha eu configurei aqui no não botei para não no contrato mas mesmo assim fica aparecendo eu não sei porquê acho que é bug enfim tomou uma mordida aqui o Alpha ficou com 70% agora temos duas Indominus brigando e tomou mais uma mordida aí 40% eita, o Alpha está apanhando será que ele vai revidar? vai conseguir? essa aqui está 100% ainda porque não tomou nenhuma mordida ó, deu mais uma caraca, 10% eita agora é ele mordeu, revidou cansou de apanhar e vocês podem ver que ela não está aumentada aqui tá 116,34 e esse aqui também 116,34 vamos ver eita, está com 10% a Indominus ali ó, tomou mais uma 27 agora será que o Alpha vai morrer? não caraca como? vocês viram isso? vocês perceberam galera uma coisa? o Alpha parece que que deu mais dano na Indominus invasora matou caraca quem tiver uma explicação racional para isso por favor fale nos comentários e olha ali a Indominus verdinha olha ali eu adoro ver eles camuflados sério aí voltou a cor padrão agora muito legal caraca o Alpha destruiu será que o Alpha tem mais dano? ou será que o dano é aleatório mesmo? não é 100% que ele vai tirar o mesmo dano sempre o bom é porque daí dá para fazer várias batalhas e aí nem sempre vai ser tipo uma batalha 100% certa porque um pode tirar mais dano que o outro olha que legal que eles estão andando em manada claro porque o Alpha aqui está está andando e aí a outra Indominus está seguindo o casal aqui a fêmea olha que legal bem legal galera e já vamos liberar então os outros agora ele vai fazer um Battle Royale loucão claro que não é o objetivo do vídeo simplesmente eu vou liberar todo mundo por liberar é liberar a galera porque o nosso objetivo aqui do vídeo já está completo que era mostrar a camuflagem da Indominus e também o aumento social e também populacional dos dinossauros como é que faz mostrei para vocês caso você não saiba ah e caso você também não saiba como colocar a camuflagem é só vocês irem aqui em Genoma aí vocês vão aqui em Camuflagem mesmo e colocam a da Lulinha a da Lulinha que muda vai estar nessa aqui vocês colocam na Lula mas primeiro vocês tem que completar a missão não precisa completar é só liberar a camuflagem na missão da Indominus que é a última missão dos híbridos naquela ilha que foi liberada a última ilha que na verdade não é a ilha liberada uma ilha nova é simplesmente uma segunda parte da mesma ilha que é onde eles utilizam para fazer testes com híbridos e o Alpha vai brigar com o Rex e vai tomar uma surra agora porque a Rex vai matar a Indominus ou Indominus que a Indominus está com 24% mas a gente já completou aqui então o nosso objetivo a gente vai ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado não se esqueça então de deixar o seu likezão e também me seguir nas redes sociais Facebook e Instagram e aqui o Alpha morreu coitado e também não se esqueça aí principalmente de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também galera a gente tem uma página no Facebook né essa página no Facebook a gente posta meme é muito engraçado então segue lá a gente por favor é bem legal eu garanto que você vai gostar muito no Facebook é só dar um cliquezinho aí na descrição e também tem no comentário fixo assim como o meu Instagram pessoal também vocês podem seguir lá eu posto novidades talvez eu faça sorteio de algum jogo que vocês quiserem é só deixarem aí na descrição ou se não vocês falam lá no direct do Instagram mesmo eu vou estar conversando com vocês muito obrigado a todos por terem assistido então a gente vai ficando por aqui até as próximas não novidades porque eu já trouxe tudo mas mas batalhas e também vales que vão chegar aí pra vocês tá bom então é isso muito obrigado a todos até mais e tchau valeu fui tchau 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 tchau